Então vamos lá rapaziada, manda a brasa Pra ter e outra que ocultou o teu lugar Eu gozei, gozei dos meus carinhos Nem quando eu pude gozar Tu me deixaste no abandono, ninguém me importa Pra ter e outra que ocultou o teu lugar Oh, eu fiz tudo para ter você comigo Com você eu não fui rude, sempre fui um bom amigo Eu não entendi quando dessa despedida Se eu não sorri, não fiquei de mal na vida, olha eu Eu gozei dos meus carinhos Nem quando eu pude gozar Tu me deixaste no abandono, ninguém me importa Pra ter e outra que ocultou o teu lugar Oh, eu fiz tudo para ter você comigo Com você eu não fui rude, sempre fui um bom amigo Eu não entendi quando dessa despedida Se eu não sorri, não fiquei de mal na vida Se eu não sorri, não fiquei de mal na vida Se eu não sorri, não fiquei de mal na vida